Mais acesso ao tratamento odontológico. Uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação vai permitir que estudantes universitários façam procedimentos básicos em usuários da rede pública de saúde. Cuidar da saúde bucal não tem idade. E esta não é apenas uma questão de estética. A atenção com a boca também previne doenças. Aqui, no Hospital Universitário de Brasília, esses pacientes deixam a cargo de profissionais os cuidados para ter um sorriso saudável. Na unidade, os atendimentos são realizados de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Estou satisfeita, eu gosto muito. O meu filho chegou aqui de uma forma assustada porque nunca tinha um atendimento odontológico, não tinha ido ao dentista. E hoje ele está super tranquilo. Você pode ver que ele está super tranquilo aqui e o atendimento é 10. Para ampliar o atendimento em saúde bucal pelo SUS, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde vai permitir que alunos da graduação em odontologia realizem procedimentos básicos e especializados aos usuários da rede pública de saúde. É uma via de bom dupla. A população vai se beneficiar muito porque são clínicas odontológicas com muita qualidade, porque tem os professores de odontologia, tem os preceptores, gente muito qualificada junto com os alunos. Então a população que procura esses serviços, ela se beneficia muito no tratamento odontológico e ao mesmo tempo, esse programa permite que a gente consiga formar cada vez melhor os nossos futuros cirurgiões dentistas para trabalhar em todo o país, na rede pública, no SUS. A expectativa do Ministério da Saúde é aumentar em aproximadamente 40 mil e 500 o número de atendimentos ainda este ano, com a adesão de 15 universidades. As novas clínicas devem atender em cinco especialidades odontológicas, além de laboratório de patologia, próteses dentárias e serviços básicos, como aplicação de flúor. Para isso, o governo federal vai investir cerca de 30 milhões de reais para implantar 30 clínicas dentro de universidades e para custear as despesas mensais. As unidades estarão aptas a realizar de 900 a 4.100 procedimentos odontológicos por mês, conforme a categoria. A iniciativa ainda prevê que as instituições de ensino superior devem garantir instrumentos clínicos e insumos nas clínicas odontológicas para os alunos atenderem ao público. É uma oportunidade, porque existe a possibilidade do instrumental que hoje o aluno tem que adquirir para cursar a odontologia, que é um instrumental caro, que envolve um investimento alto para ele, que seja fornecida pela instituição. Então, abre a possibilidade para alunos mais carentes, aqui na UNB, por exemplo, alunos que vêm via cota, que têm uma situação financeira menos favorecida, que ele também curse odontologia.